Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Oração ao Pai das Misericórdias. Que bom que você está comigo, está conosco. Somos uma grande família. A família que tem Deus como Pai. E se Deus é Pai, nós somos todos irmãos. Programa Oração ao Pai das Misericórdias. Vamos rezar o Salmo 14, versículos 1 e 2. Diz assim, O insensato pensa, Deus não existe. São corruptos, fazem coisas abomináveis. Ninguém mais faz o bem. Do céu o Senhor se inclina sobre os homens, para ver se existe um sábio. Alguém que procure a Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus é o nosso Pai. Nós somos todos irmãos. Embora alguns não nos tratem como irmãos. Mas nós devemos dar uma resposta, sim, de que eles são os nossos irmãos. Interessante, eu já disse isso, mas repito, até esse vitral aqui nos ajuda nesse sentido. O vitral diz desta caminhada ascendente. Ela começa pequena e vai aumentando, vai crescendo. E como é que nós crescemos na fé? Como é que nós crescemos em Deus? Chegamos à maturidade, quando nós também aprendemos a dar uma resposta diferente diante das perseguições e diante dos males que nos acontecem. O salmista reza exatamente isso. O insensato, o ímpio, o pecador e aquele que insiste em permanecer no pecado, duvida de Deus e questiona as coisas de Deus. E diz, Deus não existe. O insensato é que diz, viu? São corruptos, fazem coisas abomináveis. ninguém mais faz o bem. Aquele que é negativo, aquele que não tem Deus, acaba dizendo muitas vezes estas palavras. E talvez a pessoa que não é de Deus, mas talvez as pessoas que até professam a fé, até eu e você, podemos também cair nesse pecado. Mas será que Deus existe? Onde está Deus? Ah, Deus não existe. Só se vê o mal neste mundo. Meu irmão, minha irmã, se nós estamos vendo só mal neste mundo, é sinal de que eu e você não estamos vivendo como filhos de Deus. É sinal de que nós não temos, não estamos tendo Deus como nosso Pai. Se Deus é o nosso Pai, então vamos melhorar assim as nossas relações. se Deus é o nosso Pai, vamos melhorar sim o nosso tratamento uns com os outros. Se Deus é o nosso Pai, embora os ímpios estejam dizendo que Deus não existe, não é que nós queremos provar que Deus existe, porque Ele existe. Independente se eu consigo provar ou se você não consegue provar ou não, Ele é Deus. mas através do meu comportamento, do seu comportamento, nós vamos mostrar que Deus está no meio de nós. Cada vez que nós vivermos a fraternidade, nós estamos mostrando que Deus existe e que Deus está no meio de nós. Cada vez que nós perdoamos aqueles que nos fazem mal, nós estamos mostrando que Deus existe, que Deus é misericórdia, porque não adianta dizer que Deus é misericórdia e pronto. É dizer e viver que Deus é misericórdia, que o Pai é misericórdia. Meu irmão, minha irmã, vamos dar esse passo de maturidade, como eu dizia, de crescimento, não nos deixando levar pelo mundo pecador, porque tem muita gente santa também, viu, nesse mundo, graças ao bom Deus. Tem muita gente de bem que está construindo e está procurando fazer um mundo melhor. Mas, muita gente tem dito que Deus não existe, que não compensa viver essas coisas de Deus, não compensa ter religião. E nós queremos dizer que é possível, sim, este mundo ser melhor. quando nós vivenciamos a palavra dEle, quando nós absorvemos a vontade dEle na nossa vida, na minha vida. Do céu, o Senhor se inclina sobre os homens para ver se existe um sábio, alguém que procure a Deus. Deus olha para esse mundo aqui, Deus está olhando para mim, Deus está olhando para você e Ele quer encontrar a bondade em mim, quer encontrar a bondade em você, quer encontrar a bondade nesse mundo, porque esse mundo é bom, gente. Esse mundo não foi feito mal, não. Ele talvez foi se transformando em mal, mas Ele é bom. Quando nós contemplamos as montanhas, quando nós vemos os bichos, as florestas, os animais, a fauna, a flora, quando nós olhamos para nós, o nosso organismo, veja como tudo funciona tão bem e às vezes não funciona bem, aí a gente precisa buscar o médico, mas o médico ali é ciência, é uma graça também de Deus que nos ajuda na nossa saúde. Deus fez tanta coisa bonita, perfeita, boa, mas que infelizmente com o tempo foi se corrompendo ao ponto de alguns seres humanos ou muita gente fazer esse questionamento e chegar a esta constatação. Deus não existe. Irmão, irmã, volto a dizer, não é questão de provar que Deus existe, mas é questão de viver esse Deus. Vamos viver sim esse Deus e que esses ímpios, que esses insensatos possam se converter e possam crer em Deus. Como é que eles vão crer? Com o nosso anúncio. Como é que eles vão crer? Através do nosso testemunho. Como eles vão crer? Quando nós vivermos a caridade também com eles, até respeitando o não crer da parte deles. Vamos rezar pelos nossos. Vamos rezar por nós, para que nós sejamos realmente filhos de Deus, para que nós nos comportemos como irmãos, se somos filhos de um único Pai. Não nos tratemos mais como inimigos, como rivais, não. Somos amigos, somos irmãos, somos irmãos pelo menos. Somos irmãos uns dos outros. Respeitemos, vamos querer bem o nosso próximo, vamos tratar bem, vamos anunciar o Evangelho com a nossa vida e permitir que o nosso testemunho, ah, que o nosso testemunho possa transformar também a vida dos nossos irmãos. Que Deus, o Pai, possa transformar a vida dos nossos irmãos. Pai das misericórdias, e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolha este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos, e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dá-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias, e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Peço a bênção do Senhor para você, para a sua família e para a sua caminhada espiritual, viu? Está pequenininha ainda? Que ela possa crescer, que ela possa amadurecer até chegar ao céu e que essa bênção possa te ajudar nessa caminhada espiritual, que essa bênção te dê saúde do corpo e da alma para que você seja sempre de Deus e tenha sempre Deus como Pai e viva a caridade e prove aos outros entre aspas que Deus existe com as suas atitudes. A bênção no Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.